do Taguapark. Soltar pipa com o serol é muito perigoso. E na Candangolândia, aproveitando o período das férias, a administração da cidade resolveu fazer uma campanha educativa. Nós vamos conversar com o Geraldo Becker. Geraldo, bom dia pra você. Como é essa campanha? Bom dia, Flávia. Bom dia você de casa. Basta trazer uma linha com o serol, que é aquela linha revestida com vidro moído e cola e trocar por um carretel novinho sem serol. Segundo o Corpo de Bombeiros, o número de acidentes aumenta muito nessa época do ano, nessa época de férias. A campanha vai se concentrar aqui no pátio da administração. Começa às nove da manhã e vai até às cinco da tarde. Além disso, vão ter atividades recreativas para a criançada que vem aqui, Flávia. Mas daqui a pouco eu volto com mais detalhes. Agora são seis horas e cinquenta e cinco minutos. Na Candangolândia, quem levar um carretel de linha com o serol até a administração vai trocar por um novinho sem serol, é claro, né? Uma medida educativa no período das férias. Nós vamos falar então com o Geraldo Becker. Geraldo, é perigoso soltar pipa com o serol, né? Pode até matar. Exatamente, Flávia. Só este ano no DF foram dois casos envolvendo motociclistas. Eu vou conversar com o Major Heloísio, do Corpo de Bombeiros. Major, em todo o país são 100 casos por ano, Bom Dia. Isso. No DF nós temos essa média de cinco a seis óbitos por ano. Fora as lesões, que são lesões na mão, lesões no rosto, pescoço. Agora, como é que os pais podem identificar quando a linha tem ou não serol? Bom, é bastante fácil, porque a linha, quando ela vem de fábrica, ela é bastante clara, né? E é bastante lisa. Você pode passar a mão e sente que ela é lisa. A linha com serol, ela muda de cor para uma cor mais amarelada e passando com cuidado a linha na mão, você vai sentir que ela é bastante áspera. Ok, Major. Muito obrigado pela participação. Eu vou conversar agora com o administrador aqui da Câmara da Angolândia, que o evento começa hoje às nove da manhã, vai até às cinco da tarde, vão ter várias atividades. É, várias atividades. Pensando nisso, a administração da Câmara da Angolândia preparou um dia inteiro de atividades educacionais contra o serol. Agora, explica para a gente. Vai ter um vídeo que quem assistir também vai ganhar uma pipa. Exatamente. Primeiro, eles vão ganhar, vão trocar a linha com serol pela linha sem serol, certo? E aqueles que querem permanecer vão receber uma pipa para assistir um vídeo de três minutos sobre o que o serol faz no corpo humano quando assim atinge. Ok, administrador. Eu vou conversar novamente aqui com o Major, Flávia, porque ele me disse que além da linha com serol, que é aquela revestida com cola e vidro moído, tem também agora uma novidade aí no mercado. Sim, as pessoas estão utilizando uma linha que é chamada de linha chilena. Que é muito perigosa. É bastante perigosa. Ela tem pó de ferro nela. E além dos perigos de corte, que são as lesões por corte, ela pode trazer o perigo de choque elétrico nas vítimas, nas pessoas que utilizam esse tipo de linha. Agora, assim, é proibido, é crime vender essa linha no mercado? Sim, é vender a linha, é crime. Utilizar a linha com serol também é proibido. E se você identificar que as pessoas estão fazendo esse tipo de utilização, é só ligar no 190 da Polícia Militar, que a Polícia Militar vai mandar uma viatura ao local para verificar a situação. Ok, muito obrigado pela participação. Lembrando que aqui na administração do Riacho Fundo vai ter música, perdão, do Riacho Fundo não, da Candangulândia. Vai ter muita música, vai ter atividades, pula-pula para a criançada. Começa às nove da manhã, vai até às cinco da tarde e aí a criançada ainda pode levar uma pipa de presente. Flávia? Obrigada, Geraldo.